Bem-vindos ao canal, eu sou Rodrigo Nogueira, o tiozão do vinil E hoje eu trago pra vocês algo inusitado Eu vou dar uma de penetra, um intruso Pois é, sabe o que é? É que os amigos do canal Lado B Que é um canal que fica nos Estados Unidos, mas é de um amigo mexicano O canal Diversión con Vinilos Desculpa meu espanhol terrível Que é da Espanha E o canal argentino, aqui vizinho, Miedo a la Música Pois é, eles tiveram uma iniciativa bem legal Eles se juntaram e resolveram fazer a primeira tag do vinil ibero-americana Pois é, então eles fizeram vídeos juntos, os três, respondendo as questões Foram três vídeos, bem legais inclusive Vou deixar aqui linkado pra vocês assistirem E aí outros canais da comunidade hispânica latino-americana Começou a fazer também participar dessa tag E eu, pô, sou canal brasileiro A gente fala português, a língua é diferente Mas nós também somos latino-americanos Então, pelo primeiro canal aí, de língua portuguesa A participar dessa tag aí, latino-americana Ah, acho que cabe, não cabe? Vocês vão levar a mão se eu participar? Só porque eu não falo espanhol? Então eu vou aproveitar e fazer o seguinte Como é possível que muitos colegas, amigos de países, outros países latino-americanos Podem, talvez, assistir esse vídeo Então eu vou aproveitar essa oportunidade E vou responder essa tag Apresentando a todos vocês, a todos eles A música brasileira Música brasileira que é tão rica, tão maravilhosa Mas que por questões diversas aí Não é todo mundo que conhece Então eu vou aproveitar a oportunidade Pra mostrar essa música brasileira pra turma E ó, eu aproveito e pedi pra vocês Que acompanham aqui o canal Tiozão do Vinil Que complementem aqui nos comentários Com mais dicas e sugestões Pra apresentar pros amigos latino-americanos A maravilhosa música brasileira Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas Vamos começar essa tag Música A primeira pergunta é Um disco em um idioma Que não seja espanhol ou inglês Ah, pra mim é fácil Como eu vou apresentar a música brasileira Qualquer disco aqui serve Porque são músicas cantadas em português Então eu vou apresentar aqui pra vocês Rapidinho A Flor da Pele De Neymato Grosso e Rafael Rabelo Os amigos latino-americanos É bem possível que conheçam o Neymato Grosso Ele era o vocalista da banda Secos e Molhados Que é uma banda sensacional Dos anos 70 E o Rafael Rabelo É um violonista maravilhoso Eu diria que entre os maiores do mundo Extremamente técnico Virtuoso e aqui os dois Só os dois Mas nada Mas nenhum instrumento Estão fazendo um álbum sensível Emocionante Lindíssimo Segunda pergunta Qual sua última aquisição? Então a minha última aquisição Em primeira mão pra vocês aqui Eu não mostrei ainda Tá aqui Novos Baianos Acabou o Chorare É ao vivo, né? Esse ao vivo Tá aqui Esse disco Foi um presente Que eu ganhei De um amigo Muito querido Aqui do canal E eu vou dar mais detalhes Sobre isso Em outros vídeos Porque ele me mandou Uma série de presentes Bem legais E eu quero fazer Um agradecimento especial Mas já agradeço aqui Bom Novos Baianos É um grupo Meio hippie Final dos anos 60 Começo dos anos 70 Que sofreram Muita influência Do João Gilberto Que foi em pessoa Lá no acampamento Onde eles viviam E acabou dando Várias dicas e ideias Pra essa comunidade De músicos E de artistas Comporem E saiu O disco maravilhoso Acabou o Chorare Que é considerado Pela revista Rolling Stones Como o melhor disco Brasileiro Há controvérsias Quanto a isso Mas elegeu E esse disco aqui É uma versão ao vivo Que foi gravada E lançada recentemente Num reencontro Dos novos baianos Aqui já Idosos Mas reproduziram O álbum Na íntegra Muito legal Terceira pergunta É um álbum Que você considera Muito especial Eu escolhi Esse aqui Do Ivan Lins Grande cantor Tecladista E compositor Chama-se Somos todos iguais Nessa noite Esse disco É belíssimo também Ele tem muita música De protesto Do período da ditadura Letras incríveis De seu grande parceiro Vitor Martins Arranjos Do grande Gilson Peranzetta Também do Tavito Pessoal do Clube da Esquina Ele consegue Fazer Desde cantilhas De roda infantis Com um altíssimo grau De poesia E lirismo Assim como Canções Mais voltadas Ao interior Do Brasil A música mais Sertaneja Ele faz Coisas lindas Aqui E músicas Modernas Lá Da década De 80 O que estava Rolando Naquela década Então um disco Lindo Do começo Ao fim E pra mim É muito especial Gosto muito Desse disco Um disco Ao vivo Que você Recomenda Então um dos Primeiros discos Duplos Ao vivo Lançados Por artistas Brasileiros Aqui no Brasil É da Incrível Gal Costa Não repare aí Na feiura Da conservação Do meu disco É que esse disco Aqui é muito difícil De você achar E ele é muito caro E eu dei uma sorte Danado de ter achado Ele é em versão dupla Porque também Saiu numa versão Simples Gal Costa Uma das melhores Cantoras Brasileiras Há quem julgue Que é a melhor Num repertório Lindíssimo Nesse disco duplo A primeira O primeiro LP É a Canções da fase Mais Da Tropicália Que ela era Membro Do movimento Tropicália E o segundo disco Já meio voz E violão Uma coisa mais intimista Enquanto que o primeiro disco É vigoroso O segundo É introspectivo Uma trilha Sonora Que você recomenda Eu vou recomendar Essa trilha Do filme brasileiro Eu Esse filme aqui É apimentado É safadinho E a trilha sonora É muito legal Ela foi Toda planejada Pelo maestro Julio Medaglia Que escolheu Um repertório Jazzístico Aqui Para a trilha Do filme Que tem tudo a ver Com o personagem Principal Que é um ricaço Que curte um jazz De vez em quando Mas também tem Bastante coisa Brasileira Por exemplo A própria orquestra Do Julio Medaglia Tocando aqui Alguns temas E outras coisas Interessantes Como a Traditional Jazz Band Tem Lena Horne Ted Wilson Billie Holiday E outras coisas legais Então Esse disco É muito legal Desse filme Brasileiro Que eu não sei Se eu recomendo Um filme Mas A trilha é boa Um disco Em espanhol Que você recomenda Ah Eu vou com essa Coisa linda Aqui Corazon Americano Vocês conhecem Esse disco? Olha só Conta com o grande Milton Nascimento Um dos maiores artistas Aqui do Brasil Leon Gieco Acho que é assim Que fala O Gieco E ela negra Mercedes Sosa Um disco lindo Ao vivo Se não me engano É na Argentina É sim É no estado Do Vélez Sarsf Na Argentina Esse trio Aqui Fabuloso Fabuloso Vou correr aqui Senão vai ficar Muito longo Esse vídeo O que mais? Um disco Que você comprou Só pela capa Olha Sem mentira Eu nunca fiz isso Nunca comprei Um disco Pela capa Honestamente Mas Se por acaso Eu fosse fazer isso Eu escolhi um aqui Bonito De música brasileira Eu não comprei Pela capa Mas É uma capa Que sei lá Olha Clara Nunes A belíssima foto Dela com as flores Uma cantora De samba Ótima voz Que infelizmente Morreu cedo Problemas de saúde Mas que vale a pena Conhecer essa obra Um disco Um disco Uma boa reedição Eu trago aqui Para vocês Um mestre Conhecido Internacionalmente O grande Tom Jobim Antônio Carlos Jobim O seu urubu Essa aqui é uma edição De 2016 Se não me engano Que teve sua Gravação A sua reedição Feita baseada Nas masters originais E ficou bem bonito Aqui o acabamento O trabalho É um belo Gatesfold Olha só Muito legal Do mestre Tom Jobim Que é um disco Que foge Um pouco Das características Musicais Mais famosas Do Tom Mostra um lado Mais orquestral Dele Tem aqui Alguma coisa De bossa nova É verdade Mas o disco Tem mais coisas No sentido Orquestral Um trabalho De composição Complexo Aqui Do nosso querido Tom Jobim Aqui ó Urubu Não é Não está entre os discos Mais famosos Internacionalmente Do Tom Mas é um disco Que eu recomendo Vale muito a pena Inclusive com arranjos Do Klaus Ogerman Famoso também Um disco De um artista Do seu lugar De origem Eu nasci Na cidade De São Paulo Então Para mim Ficou Meio fácil Porque Na cidade De São Paulo É um grande Centro cultural Do Brasil Um dos maiores E muitas bandas E artistas Interessantes Surgiram Na cidade E eu vou citar Aqui para representar Uma banda de rock Dos anos 80 Que teve um movimento Muito forte De rock Aqui no Brasil Chamada Titãs E seu disco Cabeça Dinossauro Que na minha opinião É o melhor disco Do rock Chamado Rock brasileiro Titãs Cabeça Dinossauro Esse disco aqui Ele tem muita pegada Punk Rock E até Hardcore Algumas pitadas De reggae Também É uma bela Mistura E as letras São muito fortes Muito poderosas Eles criticam E atacam Praticamente Todas as instituições Polícia Igreja Família Estado Governo Cada uma Das instituições Receberam aqui Uma homenagem Aqui dos Titãs Que não pouparam Aqui o pessoal Inclusive a televisão Também a mídia Não pouparam As críticas E é um disco Muito violento E muito legal Seu single favorito Eu não costumo Adquirir singles Não tenho muito interesse Mas acabou caindo Na coleção Esse Entre outros Mas esse single Eu acho muito legal Do cantor Ed Mota E sua música Solução Esse aqui é um Maxi single Do lado A Você tem a música Em 33 RPM E no lado B Em 45 RPM A mesma música O Ed Mota É excelente cantor Viu Ele é sobrinho Do grande Tim Maia Não sei se vocês conhecem Mas é impressionante Tim Maia Vale muito a pena conhecer E o Ed Mota Seu sobrinho Também manda muito bem O som dele É bem funkeado Muito groove Muito bom E aqui ele ainda era garotão Estava jovenzinho ainda É de Mota E nativa até hoje Um álbum com áudio impecável Então Prensagens brasileiras Não são muito famosas Por terem áudios impecáveis Mas eu aproveitei Para divulgar aqui Um grande artista Do sul do Brasil Um gaúcho Que toca música Tradicional gaúcha Com muito virtuosismo E muita habilidade Na gaita Como eles chamam lá Ou sanfona Como também é conhecido No nordeste do Brasil Acordeon Mas lá no sul Eles chamam de gaita E aqui o grande Renato Borghetti O disco é de uma gravadora O disco é de uma gravadora Chamada Continental Seus instrumentos E trazem aqui um instrumental De alto gabarito Medusa Um disco que mistura estilos ou gêneros Ah, eu pensei nesse aqui Com o sertão É um grupo Que gravou pouco Porque cada um dos artistas aqui Tem uma carreira própria Os que estão vivos E cada um deles Tem uma herança cultural E musical Bem diferente Nós temos aqui O Paulo Moura Que vem do choro Que muita gente Chama de jazz brasileiro Embora o choro Seja mais antigo Do que o jazz brasileiro Que o jazz americano Paulo Moura Excelente Clarinetista E saxofonista Rapidíssimo No instrumento E também toca Alguma coisa de samba Tem o Arthur Moreira Lima Que é um pianista clássico Erudito O Elomar Que é um cantor Compositor De música Bem sertaneja De raiz mesmo Aquela música Do povo Do interior Mas com alto grau Poético Muito interessante E Heraldo Monte Exímio Violonista O guitarrista Como vocês Costumam chamar Aqui tocando Violão E doze cordas Também um músico De alto nível Que vem também Do jazz E da música Instrumental Brasileira Então é um grupo Sui generis Bem diferentão E a música Contida aqui Abrange Todas essas Diferenças Musicais De todos eles E ficou Maravilhoso Bastante orgânico Não parece Nem um pouco forçado Sensacional Mesmo aqui no Brasil O pessoal Não conhece muito Isso aqui não Mas vale a pena Um disco duplo Que mereceria ser mais conhecido Ou que mais gente Deveria conhecer Eu vou com esse aqui Esse disco aqui Do Milton Nascimento E do Borges Clube da Esquina Esse disco aqui no Brasil Ele é bastante famoso Mas no exterior Ele mereceria muito mais fama Muito mais ser conhecido Na minha opinião É um dos melhores discos Já feitos Independente do idioma Do país de origem Um disco Um disco simplesmente Espetacular Muita influência Da música Brasileira Sem dúvida alguma Também Influência Dos Beatles E composições Realmente Fora de série Algo em comum É um álbum Que Não tem igual É Espetacular Clube da Esquina Esse disco aqui Mereceria ser conhecido Mundialmente Aclamado No mundo inteiro Na minha opinião Um dos melhores discos Já feitos aí De música popular Independente Do país de origem E do idioma Um disco De um grande solista Instrumental Aqui eu vou mostrar CD Acho que é a única vez Aqui que eu vou mostrar Eu mostro esse box Aqui do grande Nelson Freire Pianista De música clássica Música erudita Não sei se vocês Já ouviram falar Ele fez muita fama No exterior Na Europa Nos Estados Unidos Era muito amigo Da Marta Argerich A pianista Espanhola Argentina Também No mesmo nível Aqui do nosso querido Nelson Freire Um monstro do piano Eu É um grande instrumentista Brasileiro Talvez um dos maiores Que o Brasil já produziu Disco favorito De uma banda Subvalorizada Então dá Eu vou aqui Com o grupo Cama de Gata Essa banda aqui Que a gente conhece Aqui no Brasil E é uma bandaça Uma espécie de super grupo Formado pelo Pasqual Meireles Na bateria Grande Arthur Maia No baixo Mauro Cenise No saxofone E Rick Pantoja No teclado e voz Desde enquanto Tem voz aqui É mais instrumental mesmo Então esse disco É o primeiro deles Eles tiveram Alguns outros Mas esse é o primeiro E é uma banda Que eu acho que O pessoal tinha que Valorizar mais Conhecer mais Tá aí Cama de Gato Uma compilação Ou como a gente chama Mais aqui Uma coletânea Que eu recomendo Então eu vou mostrar Isso aqui do selo Brasileiro Elenco Que é um selo famoso Principalmente no período Da Bossa Nova Lançou vários artistas Da Bossa Nova Inclusive os artistas Que faziam parte Desse selo É que foram lá Num show histórico No Carnegie Hall Que apresentou A Bossa Nova Foi um público Norte-americano E aqui você tem Alguns desses artistas Como Baden Powell Silvinha Telles Lúcio Alves Roberto Menescal Que mais Tem o próprio Vinícius de Moraes Odete Lara Grande coletânea Muito bom Um disco Que você comprou No escuro Que você nunca tinha Escutado Nada deles na vida Bom Eu até já conhecia A banda de nome Mas eu realmente Nunca tinha escutado E quando eu escutei Eu caí pra trás Achei incrível Eu falo Boca Livre Esse seu primeiro disco Grandes arranjos vocais Eles fazem músicas lindas Aqui Quem tem a viola Tem ponta de areia Linha terra Músicas lindíssimas Do Boca Livre Eu virei fanzaço Qualquer disco Aparece deles Aqui nos garimpos Eu compro Eu compro Sem medo Porque Eu nunca me decepcionei O material Produção deles É muito legal Tem um pouco de pop Mas a complexidade E a riqueza Dos arranjos vocais Principalmente São De tirar o chapéu Um disco De estilo Hispano Latino Que você recomenda Então eu vou aqui Com o grande mestre Gato Barbieri Olha só Esse é o disco Chapter 2 Hasta Siempre Eu sou muito fã Do Gato Barbieri Tem alguns discos aqui É Esse aqui Tá meio baleadinho Na minha coleção Acho um saxofonista Incrível Do jazz Latino Latin jazz Tá aqui Certamente vocês conhecem Eu valorizo muito Gosto muito Do Gato Barbieri Um disco Com a capa horrorosa Mas as músicas São ótimas Tá aqui Egberto Gismonti Essa capa feia Pra caramba Egberto Leva mal não Tá parecendo um capeta Ainda mais Esse fundo vermelho Feio pra caramba Egberto Gismonti É um dos grandes músicos Brasileiros Grande artista Cara de vanguarda Mesmo Faz uma música Bastante avançada Aqui Tanto é Que não tem Tanto sucesso De público Mas o material É excepcional Então aqui Tem até um encarte Bacana Deixa eu mostrar pra vocês Rapidinho Ele é Multistrumentista Hienista Violonista Toca Fica quanto é instrumento E é um compositor Incrível Nível Hermeto Pascoal Assim Muito legal Menos doido Menos doido Mas é doido também E a capa Feio pra caramba Um disco Em que a capa Reflete perfeitamente O seu conteúdo O material interno Aqui ó Ópera do Malandro Composições do grande Chico Buarque De Holanda Um dos grandes artistas Brasileiros Aqui é uma peça De teatro Que ele fez A ópera do Malandro Em que narra A história Do malandro carioca O malandro brasileiro Aquele cara Do jeitinho Aquele cara Que tenta se dar bem Com pequenos truques Com pequenas contravenções E tal Aí ó É também Conhecido Pela vagabundagem Em muitos casos Acho que essa capa Aqui mostra bem O seu conteúdo Que é um disco duplo Com participação De grandes artistas Brasileiros Cantando as músicas E algumas atrizes Também Muito legal E um disco Malemolente Como Mostra essa capa Aqui do malandro Brasileiro Mas aqui também Não narra Só a malandragem Não Mostra também As agluras O sofrimento Do povo brasileiro Desempregado Que precisa Dar seu jeito Para poder sobreviver O material A peça é incrível O disco incrível As músicas maravilhosas De Chico Buarque É isso então pessoal A tag foi cumprida Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido O que eu falei Apesar da diferença Do idioma Eu tentei falar Um pouquinho mais devagar Aí Para não ficar difícil De entender Meus caros amigos Que acompanham sempre O canal Eu agradeço Acompanhar também Esse vídeo Mando um grande abraço A todos vocês E Se você ainda não é inscrito No canal Peço que se inscreva Deixe seu like E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo